Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pelo menos 2.835 pessoas sem vida. Esses são os números atualizados e divulgados pela CNN na última notícia que li no site acerca dos dois terremotos devastadores que abalaram a Turquia e a Síria nesta segunda-feira. O primeiro de magnitude 7.7 aconteceu por volta das 4h17 da madrugada e o segundo de 7.6 ocorreu às 13h24 da tarde, agravando ainda mais a situação e aumentando a destruição. Ao todo, cerca de 100 terremotos secundários foram registrados após o primeiro. As imagens filmadas e compartilhadas por moradores mostram um cenário apocalíptico, com casas e edifícios completamente destruídos. A devastação está em toda parte. Esse foi um dos mais fortes terremotos a atingir a região em um século. Como o primeiro terremoto aconteceu ainda na madrugada enquanto muitos dormiam e tendo em vista o número de prédios que desabaram, a previsão das autoridades é de que o número de vítimas fatais e feridos ainda deve aumentar. É uma corrida contra o tempo para salvar os sobreviventes que ainda estão soterrados. Creio que mais difícil do que perder todos os bens materiais em um desastre como esse é perder aqueles que amamos. Com certeza deve ser uma dor indescritível que muitos estão sentindo neste momento, porque infelizmente vidas são irreparáveis e insubstituíveis. Somente Deus pode confortar o coração dessas pessoas. Na vizinha Síria, pelo menos 1.073 pessoas perderam a vida. 593 pessoas perderam a vida em áreas controladas pelo governo, principalmente nas regiões de Alepo, Hamar, Latáquia e Tartus. De acordo com a legenda deste vídeo, que foi divulgado por um dos moradores, minutos antes do terremoto, os pássaros começaram a se reunir em grupos, como se estivessem avisando sobre o terremoto. E nós sabemos que realmente os animais têm essa capacidade de sentir aquilo que nós não sentimos. E o problema é que na maioria dos casos, ou nós ignoramos ou não conseguimos perceber esses sinais vindos da natureza. Acredita-se que o terremoto que atingiu a Turquia e Síria hoje tenha sido o mais forte desde 1939, quando o outro terremoto deixou pelo menos 30 mil pessoas sem vida, segundo o USGS. Continue acompanhando o nosso canal que traremos mais informações assim que possível. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!